Oi galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí em casa? Aqui quem fala com vocês é a professora Edna, sou professora de Educação Física aqui do Instituto Ivoiti e nós da área de Educação Física temos um convite para fazer para vocês. Preocupados com todo esse período que a gente não está podendo sair de casa, muitas vezes sem poder se movimentar, sem fazer uma atividade física, a gente quer desafiar vocês, beleza? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí pessoal, curtiram? Gostaram? Essas são algumas dicas, são alguns exercícios que a gente está passando para vocês, para que vocês possam realizar no dia a dia de vocês, pode ser no pátio, pegando um sol, pode ser dentro de casa também, convidem a família de vocês para estarem se movimentando, tá bom? Então, se gostaram, deixa um like aí para a gente e até o próximo!